O Divinal Cordeiro Prostar-me em humilde A Ele reverente Por Seu precioso sangue Eu alcancei mercê Estava no pecado Mas graça tenho achado Em Cristo muito bondoso Autor da salvação Amável e humilde Ao Pai foi consagrado Afim de libertar-me Da eterna perdição Ao Divinal Cordeiro Jesus o Rei Eterno Com toda minha alma Entobarei louvor Pois Ele preparou-me Num lar de amor superno No Seu celeste reino De vida e esplendor